Os acadêmicos do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, realizaram uma ação especial como parte da campanha Outubro Rosa Animal, no campus da instituição em Rolim de Moura. O evento teve como principal objetivo conscientizar tutores de pets sobre a importância da prevenção e detecção precoce de neoplasias mamárias em animais de estimação, especialmente cães e gatos. Durante o evento, os tutores foram orientados sobre como realizar a palpação das glândulas mamárias de seus pets, uma prática simples, mas fundamental para identificar qualquer sinal de anormalidade que possa indicar a presença de tumores. A iniciativa do Outubro Rosa Animal reforça o compromisso da universidade em alinhar o ensino acadêmico com a prestação de serviços à comunidade, promovendo saúde e bem-estar tanto para os bichinhos quanto para os tutores. Além das orientações, a equipe de acadêmicos, supervisionada por professores, ofereceu avaliação clínica e triagem gratuita para os animais que apresentaram possíveis neoplasias, como afirma o professor doutor Ivan Santos, docente de cirurgia de pequenos animais. As cadelas e gatas, um mês de prevenção e conscientização para os tutores. Então os tutores vêm aqui, nós fazemos um exame clínico, um hemograma, e se tiver algum nódulo, nós já fazemos um exame do nódulo para depois ser operado a baixo custo. Para os casos em que foi detectada necessidade de intervenção, os acadêmicos disponibilizaram o agendamento de cirurgias a baixo custo, facilitando o acesso a tratamentos de qualidade de forma democrática. Como explica a acadêmica Liandra Alves. Faz a palpação de todas as cadeias mamárias. Se constatar, a gente faz a coleta de sangue e passa para a citologia. Depois, tendo o resultado da citologia e da coleta de sangue, a gente vai marcar a cirurgia para os tutores lá na Fazenda Experimental do 15, né? Vai ser realizado pelos alunos da UNIR. Tem o custo do material, né? Anestesia, fio de sutura, alguns materiais que a gente gasta. Mas é somente isso, não está sendo cobrado mão de obra, nem nada. Totalmente, o mais acessível que nas clínicas veterinárias. Outubro Rosa Animal, promovido pela UNIR, não só contribuiu para a saúde dos pets, mas também para a formação prática dos estudantes, que puderam colocar em prática seus conhecimentos e impactar positivamente os tutores, que levaram seus pets para a triagem. Ah, isso aqui é muito bom demais, né? Porque os bichinhos, às vezes, estão doentes e, às vezes, não podem fazer o que é possível, né? Aí, um dia que nem hoje é muito especial demais, né? Os bichinhos e a pessoa mesmo, né? É muito gratificante para a gente, porque a gente sempre tem que cuidar dos bichinhos, né? Então, eu fico muito satisfeito.